Vou utilizar o DVD craquelado Vou recortar primeiro os pequenos pedaços assim Todos mais ou menos dessa largura Vai dar em torno de 3 dedinhos Aí eu vou vir aqui E vou recortar o coração Caso você queira fazer o molde aqui primeiro O desenho do coração Aí você pode fazer utilizando a canetinha de tinta permanente Ou a canetinha escolar Quando for fazer essa parte aqui Vem por esse outro lado Não continua aqui porque senão vai quebrar o DVD Você precisa meio que deitar a sua tesoura Para poder fazer isso Aí retira aqui Quando for essa parte Pega um pouquinho aqui na parte de dentro Assim E depois vai arredondando Vou utilizar também esse pedaço de papel Para fazer todos os galhos da árvore Eu vou usar cola quente Também vou usar tinta spray na cor preto brilhante da Tecbond E também tinta fosca para artesanato Na cor verde água Eu usei a cola cascola Para poder colar os corações Mas você pode usar também a cola quente Eu confesso que se eu tivesse pensado um pouquinho antes Eu teria colocado a cola quente Porque deu um trabalhão para esperar colar tudo isso Também passei por dentro dos corações Cola 3D na cor branco E depois a cola glitter dourada Se você gostou Não esquece de deixar o seu like O seu comentário Se não for pedir muito também Por favor compartilha para mim E certifique que a sua inscrição está tudo ok aqui no canal Deus abençoe a todos Fiquem com Deus Um beijo Tchau